Eu preciso de ajuda! 19.0 E obviamente né mano Gtopa Gamer vai estar aqui Mostrando tudo que chegou na atualização Cara, chegou muita e muita e muita coisa Cara, coisas importantíssimas para o competitivo E muitas adições Então cara, fiquem ligados no canal Que eu vou estar falando tudinho pra vocês Que chegou aí mano Todas as informações E antes disso já se inscreve no canal Se não for inscrito pra não perder Nem o vídeo, nem o conteúdo aqui no canal Gtop Gamer né mano E obviamente né camada Mano, deixa o likezão Isso aí fortalece pra um caramba E antes de começar aqui mano Quero agradecer de coração a Axel Bolt Pelo presente hein mano Cara, vocês sabem que eu sempre faço aí mano Open case no canal Caraca Vocês sabem aí mano Que eu sempre faço open case no canal Sempre trago aí pra vocês aí Abrindo nova coleção E cara, chegou uma nova coleção aí Coleção linda do caramba Com nova faca mano Cara, topzera E velho Axel Bolt aí me presenteou Deu esse mimo aqui De 20 mil de gold Também aqui mano Me mandou A Dual Dagger A nova faca mano Olha que coisa linda mano Cara, o kit do pai agradece E também mandou aqui mano A nova AK velho Vou mostrar pra vocês aqui A nova AK também Olha só aqui A nova AK Que chegou aqui assim no game Também me mandou de presente Então Axel Bolt Obrigado de coração Pelo mimo Pelo presente Cara, tamo junto sempre aí Na moral Então cabada Vamos lá Vamos começar com as informações Sem mais enrolação Já deixou o like Então Bora lá Pra começar Como vocês já viram aqui Já mostrei Temos aqui A nova coleção Que tá aqui na loja A coleção Sharp Chegou aqui mano Chegou aqui mano Com Pela primeira vez Com uma skin Uma 12 de cano curto Arcane Temos aí a Fab Boom Provavelmente não vai valer Muita coisa Por ser Uma 12 de cano curto Mas É pela primeira vez Uma 12 sendo Arcane Temos aqui Temos aqui A Katigerman Olha que coisa linda Do Teteta Coisa linda Do caramba Muito, muito bonita Aqui a gente tá na Sharp Box Tá, camada A gente tá mostrando Que eu quero mostrar pra vocês Essa skin aqui Da Box Olha só que coisa linda Mano Não merece a raridade Que tem Cara Tão linda Tão bonito O bagulho E também tem essa P350 aqui Que eu acho que não tem Lá na Case Vamos mostrar a case agora Pra vocês Deixa eu ver aqui Aqui Olha só É A P350 não A P350 tem sim Tá aqui Temos aqui também Mano A Dual Dagger Acid Linda Demais Perfeita Cara Perfeita Temos aqui Dual Dagger Demonic Steel Linda pra caramba Temos aqui Dual Dagger Grunge Lindaça também E a minha lindona Minha preferida aqui Dual Dagger Molten Cara Se é louco Apresentar Se é seu Bolt Na moral Temos aqui Muitas outras skins Bonitona Que tem a KR12 Steam Beast Muito linda Temos a G22 Casual Lembro que o Um amigo meu O Alexandre Ele postou Há um tempão atrás Ele postou Essa skin aqui Que era um vazamento Lá no grupo do Facebook Sendo F2 Brasil E ainda Riram da cara do maluco Falaram É Sei que Tá aqui mano Pra calar a boca De todo mundo Que falou que o cara Tava mentindo Tá aqui O vazamento Era real G22 Casual Tá aqui Pra esfregar Na fuça De quem riu Do garoto Então Chupa Bando de gente Que desacredita Do moleque Bem feito Tomaram Na jabiraca Vamos lá Vamos pra mais coisa Aqui mano Olha só Essa M4A1 Muito bonitinha Também Claro Não é um Abrastemp Mas é bonita Tem essa P90 E cara É basicamente Isso aí mano Também tem essa USP Purple Aqui Mas deixa eu ver Se tá gravando Porque eu tinha parado De gravar do nada Já perdi um vídeo Já tinha gravado um vídeo Mas beleza Vamos lá Pra mais coisa Vamos sair aqui Na tela inicial Temos aqui já Isso aqui mano O novo passe de batalha Só que esse passe de batalha Não é um passe de batalha Normal É um passe de batalha Como o passe de batalha Que teve lá Alguns anos atrás Quando foi o aniversário De dois anos Do Sound of 2 Que como que era Esse passe de batalha Já top Mano Não era Um monte de skin Tu chegava até aquele nível E daí saia um sorteio Aleatório Como se fosse uma case E tu ganhava Algum item de lá Porque você sabe Que o passe de batalha É assim Que você pode tá ganhando Aqui por exemplo Aqui tem uma Uma Tec 9 Pode ganhar todas As vezes que chegar Pra pegar uma skin Tu ganha uma Tec 9 Entendeu E daí vai ter Algum item arcane E tu não vai pegar Aquele item arcane Porque vai ser um sorteio Aleatório Aqui não Aqui não Não Você chegou no nível 4 Pegou a Tec 9 Chegou aqui ó No nível Nível 14 Pegou MP7 Sticker Bomb Chegou aqui ó No nível 22 Pegou essa Mano Essa preciosidade linda do caramba Essa Sticker Bomb Da USP Chegou aqui No nível 31 Tu vai tá pegando aqui A WN Sticker Bomb Lembrando que Obviamente A W é no Gold Pass E no Free Pass Temos aqui A M110 E temos mais uma skin Aqui que é Essa M40 Também Sticker Bomb Então Basicamente mano Chegou no nível Tu ganha É certo É fatal Isso aconteceu Com as skins De 2 anos Por exemplo A AWM De 2 years A USP De 2 years A AKR De 2 years Então aqui vai ser Basicamente A mesma coisa E as skins Estão muito Lindas Também chegou Nessa atualização Isso vocês já sabem Obviamente Chegou O Grafite Grafite agora Presente no Standoff 2 Logo no que você atualizar Que você entrar no game Você vai ganhar 30 grafites Pra você tá utilizando Ainda não usei Nem sei como é que utiliza Pra falar bem a verdade Mas O Grafite agora Chegou oficialmente No Standoff 2 Agora Ah Getop Tu falou que chegou coisas Para o competitivo Chegou coisas para o competitivo Vou mostrar pra vocês Agora Agora Tem opções De criar sala personalizada Você chegando aqui Mano Pra começar Já tem um monte De salas Criadas Tá Vocês vão ver Que já tem um monte De sala criada Eu posso entrar aqui Isso aqui foram salas Feitas Selecionadas No game Mas Mas Você pode criar Sua sala E o que que dá pra fazer Nessa criação de salas Vamos mostrar pra vocês Vamos botar aqui Privada né Vamos colocar aqui Nos dois pontinhos Clicar os dois pontinhos Vou botar o nome Escreve o nome que tu quiser Getopa Gamer Vamos deixar assim Limitação de equipe Tu pode limitar ou não Tem ali embaixo Duração de aquecimento Tu pode botar até Dois minutos de aquecimento Agora Duração de rodada Mano Agora Tu pode colocar Até dez minutos Cada round Cada round Dez minutos Agora imagina essa porra Quantidade de rodados Isso aqui que é insano Mano Pode botar até Trinta e nove rounds Mano É round Pra um Caceta Na moral Pode colocar aqui Máximo de oito jogadores Pode botar aqui agora Velocidade 0.25 0.25 Ou até 4 Eu vou botar 4 Pra vocês verem Que bagulho Fica insano Isso aqui é velocidade De personagem Pode colocar aqui Munição ilimitada Granada ilimitada Fogo amigo Isso A gente vai estar Utilizando bastante Na Pro League Então mano Quantidade de dinheiro Tu pode escolher A quantidade que vai estar Iniciando Vida máxima Tu pode botar até Nove mil novecentos e noventa e nove Aqui Colete também Você pode botar até Nove mil novecentos e noventa e nove E Escolher aqui o arsenal Da forma que você Bem Bem quiser Depois de fazer isso aí Mano Tu clica no play E Vou mostrar pra vocês agora O que que acontece Vou mostrar Vou mostrar pra vocês Essa parada aqui Estão entrando aqui Claro Nessa edição Depois eu vou mostrar pra vocês Também Um novo mapa Que chegou Pro modo mata-mata Enfim Vou estar mostrando pra vocês Mas isso é uma questão Muito importante Pro competitivo Que eu tô mostrando agora Cambada E Cambada Não esquece de deixar o likezão aí Fortalece E se inscreve aí Que isso aí Ajuda pra um caramba Tá Não custa nada Então vamos lá Uma sem cá Vamos pegar aqui já Pra começar também Vou mostrar pra vocês Deixa eu pegar as granadas aqui Eu quero fazer uma chuva de granada Olha só Olha a velocidade do bagulho Mano Zão Tan 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 Iuhu Anam Bariui Bariui Mano o bagulho ficou muito rápido Cara Tá Vou mostrar aqui pra vocês A casinha Olha que coisa linda Olha aqui Combinou demais com a luva do pai Pra dizer Eu sei E olha só A nova Dual Dagger Nova faca do game Mano Muito Muito linda Agora aqui Eu ativei o bagulho de munição ilimitada Vai atirar infinitamente E agora aqui Vamos largar aqui Smoke A ufa Olha só Olha só isso aqui Será que baixa o FPS Olha o FPS Olha o FPS Foi pra 20 Olha o FPS Camada Mano Não tem como o FPS não cair Cara Vou largar um monte Vou largar um monte aqui Cara Estou me sentindo um hack Olha o FPS baixando Será que se atirar Ele cai mais ainda Meu Deus Agora vamos ver aqui Jesus amado E a vida nem vale Eu estou imortal basicamente Mas bom galera Olha a rapidez Que vai conseguir chegar lá no No TR Olha só Olha isso aqui Mano É muita loucura A pessoa quer fazer uma Mano Vai dar pra zoar demais Com os inscritos Fazendo sala personalizada Na moral Bom Agora que eu vou mostrar pra vocês Pra finalizar né A última adição Que foi o novo mapa lá Do modo mata-mata Obviamente né E vão estar finalizando aqui O vídeo pra não ficar Muito grande família Vamos entrar aqui Vamos ver aqui Olha só que tela bonita hein Credo Cruz cara Vou botar em criar sala Nem vamos fazer uma personalizada Vou botar aqui uma privada Vamos Vamos selecionar aqui O modo mata-mata E o novo mapa O zone 5 Vocês vão ver aqui Ele lembra bastante o mapa Da zone 9 Mas Enfim mano O mapa ficou muito bonito Olha só Vocês podem ver ele aqui Que ele ficou no formato Tipo quase que um Z E tem bastante obstáculo aqui Só pelo Pelo layout Que a gente consegue Perceber isso aí Vamos ver aqui Cai como terrorista E olha só aqui Tem a passagem Que vai por cima aqui Pode fazer bastante rotação Pode subir pelas caixas também Na parte de cima ali Das escadas Mano Tem muita Aqui ó Muita, muita coisa Aqui assim Bastante obstáculo Bastante coisa Aqui nas caixas Tu já pode pegar o acesso Pela parte de cima aqui Mano Ficou muito da hora O mapa Tem a parte do Slender aqui Onde o Slender Fica Lembrete da zone 9 E cara Ficou muito Muito, muito, muito bonito E bom galera Esse foi O vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like Ajudando na divulgação do canal O like Que vai ser importante demais E cara Como sempre Mantendo a tradição Trazendo tudo sobre a atualização Pra vocês Espero que vocês tenham gostado E é isso aí Cambada Tamo junto Beijo na bunda E valeu galera Beijo na bunda